Bem, pra ganhar nova recompensa é fácil, você precisa ir no site do Fortnite Creative Mayhem O link vai tá aqui no primeiro comentário fixado aqui Além disso, pra você ir lá, você vai lá e vai escolher alguém pra participar de algum time Você vai escolher participar, e assim que você escolher participar, você já tá participando E assim que você entrar no jogo, você já vai ganhar a primeira recompensa, que é o emoticon grátis aí basicamente Só que, tem a segunda recompensa que é a picareta, que é o que a galera mais quer Bem, a picareta, você vai fazer o seguinte Você vai ter que entrar nesse modo aqui E você vai ter que jogar ele durante 30 minutos Ou seja, você vai ter que jogar várias partidas nesse modo Além disso, você vai ter que escolher um time pra você participar Então você vai lá no site, e vai escolher um time de algum criador de conteúdo pra participar Temos aí Derponce, Darikito, Forte Flix, O Pedro Tem uma galera boa aí participando Então você vai lá e escolhe a pessoa do seu time Bem, além disso, você pode gravar a sua partida E tentar bater o recorde desse mapa aqui Justamente pra você poder chegar aí, gravar essa partida Postar lá no site, pro seu time E o time vencedor aí, basicamente, você vai poder jogar com o seu youtuber favorito Então escolha bem, jogue bastante nesse mapa aqui Bem, após 30 minutos jogados nesse mapa Você vai ganhar a picareta grátis aí A picareta nova de Dia dos Namorados Então eu vou estar fazendo o percurso do mapa aqui Pra mostrar pra vocês como é simples e fácil de fazer Já tô aqui na frente Vou chegar aqui e vou sair do carro, basicamente Saí, vou pela pista da direita Pulei, revelou Pulei, revelou Pulei, revelou Depois de um tempo fazendo isso daqui Você já vai memorizar Onde tá cada coisa Eu não memorizei ainda porque eu só joguei esse mapa uma vez Nossa, demorou pra aparecer Eita Bolinha de pinball Bolinha de pinball Uh, bora Não é um mapa difícil É um mapa pra testar a sua velocidade, basicamente Tem alguns atalhos aí que você pode usar pra ir mais rápido Por exemplo, essas bolinhas de pinball que tão ali Mas eu com certeza vou errar o pulo Quer ver? Deixa eu tentar aqui, vamos lá É, pra variar, né? Então vambora Joguei pra cá, joguei pra cá, joguei pra cá Aqui, aqui, aqui E aqui Beleza, terminei aqui Peguei o carro de novo Lembrando que você pode usar o boost com o carro Pra encerrar o mapa mais rápido Olha só Só que, né? Quando você usa o boost Você perde o controle total do carro Então vai te aumentar as chances de você bater o carro Bater a nave Vambora Terminei a primeira volta E agora vai só te fazer a segunda volta Aí você vai falar Ah, Leôncio, mas eu já sei como é que vai ser a segunda volta A segunda volta Vai ser igual a primeira Pior que não Pior que as voltas são diferentes nesse mapa Vou te mostrar que a segunda volta Eita É diferente da primeira Cheguei aqui na frente Tá ali o Creative Mayhem ali do lado Joguei pra cá Vai entrar em primeira pessoa ali debaixo do túnel de novo, ó Como é que será que eles fazem pra deixar assim em primeira pessoa? Será que eles botam uma barreira muito baixa ali? Tá, saí do carro Agora eu tenho que fazer do outro lado Já que eu fiz do primeiro lado Vou ter que fazer desse aqui Esse aqui é diferente, ó Fica acendendo e apagando Pra eu saber onde tá as coisas Ai, errei o pulo Que droga Errei o pulo Tava invisível Nossa, quase errei de novo A galera que é viciada em Death Run Vai passar isso aqui de primeira Vai memorizar tudo E não vai nem esperar o negócio acender e apagar Vai saber exatamente onde tá pulando Terminei essa daqui Agora é só terminar a pista Deixa eu mandar o Drift King Vai Joguei pra esquerda Pra direita E agora é só acelerar na pista final Vai, 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 vai É Nada mal, vai O que vocês acharam aqui desse mapa do Creative Mayhem E dessa nova recompensa graças ao Fortnite? Escreve aqui nos comentários E aproveita pra se inscrever E apoiar o code sem olhar as notas de itens Até a próxima